Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender esse lindo porta-moedas chamado Maçã do Amor. Ele é um organizador, que aqui dentro dá pra colocar fone, carregador, moeda, dinheiro, cartão. Se a pessoa quiser levar batom, aqui dentro leva. Você pode sugerir pra ser um presente com o Peti-Aplique, ou só a maçãzinha sem o Peti-Aplique, tá? Ficaria assim, só que com o zíper aqui, tá bom? Eu vou ensinar, a gente vai fazer o Peti-Aplique aqui. Já teve aula de Peti-Aplique no canal, inclusive eu vou deixar aqui no card, pra você aprender como é que faz pra aplicar, como que desenha, como que coloca no papel. Eu já tô com os recortes aqui pra gente fazer na nossa maçãzinha. Aí, você pode substituir esse tecido, eu vou costurar com vocês, mas a gente vai usar esse Montana, pedacinho de um centímetro, tá? Por dez de Montana, a gente vai fazer a folhinha, e ele é uma pecinha bem conta, feita com tecido, e aqui tudo embutidinho com nylon acoplado pra forro. Mas, se você quiser, pode colocar tecido, manta e um forrinho, só fica um pouquinho mais caro, tá bom? Você vai imprimir os moldes, você vai recortar primeiro o corpinho inteiro, que tem o nome costas, uma vez o tecido. Os tecidos que eu uso são engomados, vou deixar aqui no card também o link da aulinha de como engomar tecidos, tá bom? A misturinha que eu faço. Eles parecem um papelzinho, fica ótimo de recortar. Então, aqui eu já separei as costas, eu vou recortar mais uma vez, mesmo tamanho, só que eu vou com três centímetros daqui do meio pra baixo, eu vou fazer um recorte reto. Então, a minha maçã vai separar assim, tá? Nesse molde tem essa informação, e você pode recortar ele aqui e poder utilizar ele como molde. Com três centímetros, você tira a parte de cima, então, vão ser dois tecidinhos principais. A parte da frente recortada, e a parte de trás inteira. A gente vai precisar de uma vez o acoplado, maior do que o molde, aqui também tem a medida dele de 14 por 16. E uma vez dele também recortado assim, pra gente conseguir separar uma parte pra parte de cima da maçã, e outra parte pra parte de baixo. Observe que todas as partes são maiores no acoplado, tá? Então, são dois pedacinhos de acoplado, um pra frente, um pras costas. Vamos precisar também de zíper, maior do que a maçã, um coçor, de tecido para o galho. Eu cortei aqui maior do que o molde, então, eu coloco direito com direito, e ele tá engomadinho, tá? A gente vai desenhar o galhinho aqui. E do tecido maior do que a folha, também coloquei direito com direito, desenhei a folhinha, tá? Aí, a gente vai precisar cortar ou dois pedacinhos espelhados, ou um pedacinho inteiro, como eu fiz, e dobrar, tá bom? Aí, a gente vai desenhar pra poder costurar em cima do risco. A gente tem duas opções de óculos. Esse aqui, que você vai vazar a parte de dentro, que é esse, certo? Pra o olhinho ficar dentro, mas ter uma parte aparente. Ou, você pode utilizar essa segunda parte, que é o óculos inteiro, e aí, a parte branca, você recorta do tamanhinho da lente, tá? Pode até fazer um óculos escuro. Aqui tem um recortezinho onde que você vai aplicar, tá? No molde. Então, você pode fazer com o óculos, ou com o olhinho vazado, como eu fiz essa daqui, ó. Mostrando no fundo a maçã, ó. Tá bom? Eu vou trabalhar com essa partezinha de baixo da maçã, que é a parte da frente. A gente vai encaixar o óculos aqui. Pode ser ele tortinho, pode ser ele retinho, como você preferir. E o olho, ele vai ter que tá dentro do óculos, ok? Ó, vai vazar em algum lugar. Então, escolha, centralize o óculos, coloque tortinho ou retinho. E coloque o olho embaixo, desde que consiga vazar. Se for colocar a parte que tem lente, você aplica o óculos e depois coloca a lente. O olhinho também fiz com um pet-aplique. Mas, você pode colocar um botão caseado à mão, ou botão Ritas, que é aquele plástico. E aí, você vem com o seu ferro seco, sem água, na temperatura algodão. E estabiliza todos eles aqui. Deixa aqui uns cinco segundinhos, só pra ficar todo mundo no lugar. Agora, a gente vai pegar o papel protetor. A gente posiciona em cima e conta até 40 segundos. Lembrando, o ferro, ele não pode tá nem muito quente, nem muito morno. Ele precisa tá na temperatura que não faça bolinhas. Se fizer bolinhas, significa que ele tá muito quente, tá bom? Então, a gente passa. Aqui, ele tá na temperatura dois. Em alguns ferros, é a temperatura três. Temperatura algodão. Se você perceber que fez bolinha, tá muito quente. Então, diminui um pouquinho. Esse aqui é muito quente. Eu deixo ele na dois. Então, contando 40 segundos, eu já deixo ele fixado. E numa fixação permanente. Não precisa casear. Vamos ter, então, o pet-a-plique. Se você não quiser fazer pet-a-plique, você deixa só a maçã mesmo, tá? Eu vou reservar essa parte pra gente costurar a folha e o galho. Então, folha. Duas vezes o tecido, direito com direito, vem aqui e desenha. Ou um tecidinho inteiro, desde que seja maior do que a folha. Esse que eu cortei, ele mede 17 por 7. Posiciona aqui, faz o desenho e costura em cima do desenho. Observe. Essa parte aqui de baixo da folha, você deixa uma abertura pra poder desvirar. Já o galhinho, você pode cortar uma vez o montana, nesse formato. Pode riscar no tecido. Lembrando, o tecidinho dobrado direito com direito. Esse aqui tem 15 por 4. Ou 10 centímetros por 1. E dobra assim, ó. Pode ser as três opções. Depois que a gente costura em cima do risco, deixando a abertura pra desvirar. E a gente vem e refila, ó. A folhinha. Essa parte aqui de baixo, ó. É a parte por onde a gente vai desvirar. Então, a pontinha a gente tem que fazer assim, tá? Essa parte daqui, do galho, faz a mesma coisa. Vem com a tesoura de picote. E vai refilando. E desvira por essa abertura. Depois que eu desvirei, eu passei aqui uma costurinha. Aqui também. E aqui, ó. Fiz uma costurinha aqui no meio, só pra simular uma folha. E essa folhinha, eu vou fazer assim, pra dar um movimento 3D, ó. E aqui embaixo, ao invés de ficar assim, eu vou fazer assim. Aí, a folhinha vai ficar parecendo que ela tem vida, sabe? E aí, a gente passa uma costurinha aqui embaixo. Presinho. Aqui, a gente agora troca a cor de linha pra vermelho. Ou pra cor que você estiver usando, que pode ser maçã verde. E a gente vai costurar a maçã. Vou começar pela parte de baixo. A gente vai, ó, pegar aqui o nosso zíper. Eu já abri os dentinhos, separei, né? Aqui é o forrinho de baixo, maior do que o principal. Com os dentinhos pra cima, eu posiciono aqui na parte reta, bem na bordinha. Fazendo uma costurinha de segurança. Aqui, eu tenho o forrinho, que é o nylon, pra cima. E a cremaleira pra cima. Agora, eu vou pegar o meu corpo, colocar direito com direito. Agora, tá o avesso dele, ó. Ele vai ficar paralelo aqui em cima. E eu vou passar uma costurinha bem próxima dos dentinhos com esse mesmo calcador. Agora, a gente vai dobrar pra cá. Vincar o tecido. Puxa todo mundo. Passa uma costurinha aqui pra estabilizar. E na bordinha, só pra prender. Tecido principal e forro. Depois que a gente já passou essa costurinha, eu venho aqui e refilo. Deixando somente o estruturador, que é o forrinho, que é o nylon dublado, do tamanho do meu tecido principal, ó. Vou contornando ele aqui. E eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima. A gente passa a costurinha no forro, estabiliza, coloca direito com direito, pesponta e vem aqui e refila. Do mesmo jeito que eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima. Já recortei todo mundo, inclusive o zíper. Coloquei o cursor e, ó, selei aqui pra não desfiar. Aqui eu tenho o desenho de uma maçã, tá? Então, eu vou pegar o galinho e a folha, colocar em contato com essa parte aqui do meio. E olhando pelo lado do avesso, eu vou passar uma costurinha nesse desenho. Depois, amor, quando ele subir, vai subir certinho, ó, folha e galho. A gente vai agora pegar o nosso forrinho, colocar o direito pra cima, colocar o direito com o direito. E passar uma costurinha bem na bordinha pra estabilizar essa parte da frente com o forrinho de trás. Passei, então, a costurinha. Agora, a gente vai refilar todo mundo do tamanho do tecido principal. Depois que eu refilei, vou pegar o tecidinho principal, posicionar aqui direito com direito. Precisar ficar bem certinho a parte de baixo e a parte de cima, tá? E aqui, ó, embaixo aqui do zíper, a gente vai deixar um espaço pra desvirar. E esse espaço, depois, a gente fecha com uma costurinha invisível. Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui embaixo, na curva, a gente já faz uma costurinha com o pontinho dois e meio. E quando chegar aqui, depois do zíper, a gente para. Aqui embaixo, ó. Eu vou remover a bobina, tirar a linha aqui da agulha e vou continuar passando a costurinha, tá? Até encontrar de onde eu comecei. Pronto. Quando eu termino de fazer isso, eu já deixei alinhado onde é que eu vou fazer a minha costurinha à mão. Essa parte aqui do meio, ó, a gente vai fazer piques assim, tá? Precisa chegar aqui pertinho, ó, sem cortar a linha. Essa parte aqui de baixo também, ó. Faz piques assim, sem cortar a linha. Quem tiver a tesourinha de picote, vem pertinho. Essa parte não corta. Aqui em cima, apenas em cima do zíper que corta pra não fragilizar o zíper, ó. A gente vem aqui com calma e vai refilando. Essa parte aqui tem bastante camadas que tem o caule e a folha. No zíper, não. E aqui embaixo a gente vem. Quem não tem tesourinha de picote, faz como eu mostrei, tá? Com a própria tesoura. Prontinho. A gente vai desvirar por esse lugar, olha só. E você vai perceber que tem aqui os furinhos, que é pra onde a gente vai fazer o pontinho invisível. Agora, já temos aqui a nossa maçãzinha com esse espaço aberto. E é por ele mesmo que a gente vai fazer aqui o fechamento, tá? A gente vai pegar aqui uma agulha e uma linha e vai fazer um pontinho invisível. Agora, que eu já fechei, eu vou fazer os olhinhos. Isso aqui é uma caneta fantasminha. Eu vou fazer aqui a expressão do olhinho que tem no molde, tá? E a boquinha aqui embaixo. A boquinha sorridente. Primeiro eu faço com esse, que a gente tira com o calor do ferro. E depois eu pego uma Micron. Um canetinha daquelas que não sai com a água. É uma pontinha fina. E passo aqui sobrepondo, tá? Eu faço primeiro com a canetinha fantasminha. Porque se eu errar, eu consigo apagar com o ferro. Aí, eu vou fazer a boca, como tem no molde. E o olhinho da maçãzinha do amor sorridente. Olha que legal. Esse olhinho aqui eu fiz maior. Você pode colocar o botão que arremata na mão, o botão Ritas. Esse aqui eu fiz menorzinho. Esse óculos eu fiz aqui. Ele na horizontal. Esse eu já fiz na vertical. Achei que ficou mais vivo, tá vendo? Os mesmos materiais, ó. Só mudou aqui a orientação do óculos. E assim vamos ter maçãs do amor. Pra gente poder oferecer no dia dos professores. Nos anos anteriores, a gente já trabalhou com maçãzinha. Inclusive, eu vou deixar uma aqui no card. Pra você aprender. Também com zíper. Pra organizar a bolsa. E dá pra colocar várias coisas aqui dentro. Mas o melhor de tudo. Super econômica. Não passa em branco. E a mãezinha, como eu, que o filho tem vários professores. Pode entregar pra cada um. Olha que legal. E você, se quiser, pode colocar um lacinho também, ó. Eu fiz aqui um lacinho lilás. Dá pra colocar um lacinho aqui. Para as mulheres. Ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com as suas amigas. Mostre pra elas. Olha que ideia legal. Vamos fazer pro dia dos professores? Tenho certeza que elas vão amar. E já deixa o seu like. Coloca aqui de onde você tá me assistindo. E um beijo. Até a próxima.